Fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Morek E galera, hoje o vídeo de hoje, mano, do Top Gear é um vídeo diferenciado dos outros que vocês viram Por quê? Galera, quando eu fiz essa série aqui do Top Gear, eu não queria trazer somente... Eu não queria ficar somente fechado em carro Então, mano, aqui está a nova parte do Top Gear, beleza? A gente vai usar moto também, beleza? E aqui, logo do primeiro dia, o que eu vou trazer aqui? O Caio está aqui comigo, manda um salve aí, Caio, pra galera Salve, galera Primeiro episódio de... Não, não, primeiro episódio não, meu Deus do céu É, o primeiro episódio de moto que eu vou trazer hoje pra vocês, mano Nada mais é do que a moto, a XJ6 do TJ Vocês podem ver aí que ela está original do TJ, olha aí, o Caio já está brincando ali, beleza? Mano, quem sabe de moto aqui conhece muito bem a fama da XJ6 Que é moto, mano, moto top demais, muito rápida E pra competir com a moto do TJ, galera, olha só o que eu trouxe aqui Mano do céu Essa aqui, pra quem não está ligado, foi uma moto que eu usei um tempo na vida de jovem Que foi a moto Repsol Tá? É uma CBR Repsol essa aqui Ela é da Honda, é um modelo limitado, né, da CBR E, galera, essa aqui é monstra, é a 1000RR Repsol Ela é muito, muito, muito rápida mesmo Mas você sabe que aqui no vida de jovem, mano, a gente tem alguns carros que são modificados Moto que é modificado, moto que é modificado, o dedo do Mano Brax E aí as coisas mudam completamente E é por isso que eu estou trazendo esse vídeo de hoje Da Repsol, que essa Repsol aqui, ela era do Duke Beleza? Pra quem acompanha aí a vida de jovem uns dois meses atrás Tá ligado que o Duke usava... Essa moto era dele, entendeu? E aí eu acabei pegando uma parecida Mas depois, logo em seguida, eu tive que devolver pro pai do... Pro DK Que ele é mecânico e tudo, foi uma moto prestada Então, galera, vamos lá Já deixa aquele like monstro, beleza? Deixa aquele like mesmo Destrói aquele like Botão aqui do gostei Deixa lá pra fortalecer Pra eu saber que vocês querem mais vídeos desse tipo E, mano, me ajuda lá no Instagram, beleza? Eu quero chegar a 10 mil seguidores E, mano, se não for por vocês, mano Se não for vocês me ajudando Eu não vou conseguir nunca chegar a 10 mil seguidores Então, tô com essa campanha aí de todos os meus vídeos Tá aqui divulgando o meu Instagram Pra eu bater logo 10 mil seguidores Que é o que eu mais quero no momento, beleza? E, Caio, tá preparado, mano? Então, vamos lá, galera Vamos testar aqui Ih, rapaz, tô sem arma aqui Tô sem a Flare Deixa eu puxar aqui a Flare Cadê aqui? Deixa eu ver aqui Weapons Weapons Handguns Cadê? Flare Gun Pronto, equipei Tem que ser a Gold Beleza? A douradinha Então, vamos lá, galera Vamos logo fazer isso aqui Vamos logo testar essas motos Pra saber o que que tem de bom Já joguei o Flare Tá vendo o Flare? Tô Beleza, então vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai cair, vai cair, ó Vai! Ai, vai, 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 vai Nossa, mano Vai, agacha, 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 agacha Nossa, mano Do céu O que é isso, doido? Caraca, velho Mano Deu couro A XJ do TJ Deu um couro na Rapsol, galera Meu Deus do céu Pode voltar, pode voltar, pode voltar Caraca Foi um couro Muito do bonito, cara Muito bonito mesmo esse couro Deu distância até Bota bem aqui, ó Bota bem aqui, ó Caraca, deu um couro muito bonito, cara Muito bonito mesmo Vocês viram que Nessa primeira aqui que eu fui Eu fui com o boneco inclinado Pra frente, né Mas nessa agora Eu vou deixar ele um pouco mais inclinado Pra trás Pra ver se ele levanta um pouco A roda Fica aqui na minha direita, Caio Aí, mano Vamos ver se vai ter diferença Tem gente que diz que tem diferença Tem outras que dizem que não Mas aí foi Na vinda Eu coloquei ele inclinar pra frente Agora eu vou colocar ele Ele vai inclinar pra trás Beleza? Deixa eu dar o tiro aqui, ó 3, 2, 1 Pá Deu o tiro, tá vendo o flare, Caio Então vamos lá, galera Na hora que cair pode acelerar Ó 3, 2, 1 Vai Vai, 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 vai Vai, vai Empina, 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 empina Mano, não tem pra onde Velho, olha isso aí A diferença de... Ixi Nossa senhora Galera, não tem nem como Não tem nem como, pessoal Olha isso aí Caraca Não dá, não dá pra Chico não, pô Essa XJ do TJ É muito 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 Monstra mesmo, galera É muito rápida ela, cara Pode voltar aqui, Caio Mano do céu Que moto rápida Cara, eu fico pensando Tô pensando aqui Quão rápida é essa moto Entendeu? Será que ela é rápida Tanto assim mesmo, cara? Deixa eu ver aqui uma coisa Ô, Caio Deixa eu pilotar ela aqui agora E vem aqui nessa 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 CBR aqui Eu vou agora pilotar aqui Que eu quero Mano, eu quero saber Se ela realmente é boa assim mesmo, cara É Só pela puxada aqui, pessoal Só pela acelerada aqui Eu já senti que ela é muito rápida, cara Eu vou dirigir agora com ela aqui Vamos fazer aqui de novo Beleza? Tô aqui com o Flary Vamos lá 3, 2, 1 Deu o Tio de Flary Tá vendo lá? Tô Mano, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá Vamos lá Caiu Caralho Já deu uma pinada louca aqui, ó Caraca Ela é muito rápida, pô E se empina Ela fica mais rápida ainda Olha, ó É, gostou Olha a distância Olha a distância Olha a distância Nossa senhora Já era E com uma diferença Muito, muito, muito brutal Muito brutal mesmo, cara Eu tô Oi Talvez a disputa dela com o carro É Boa ideia Eu vou puxar aqui uma disputa com o carro Pode subir aqui na XJ Eu vou spawnar aqui, galera Eu vou spawnar pra gente começar Eu vou spawnar uma Ferrari Pra saber se essa XJ Realmente dá no coro ou não Deixa eu procurar aqui Veículo de spawn Sobe lá na XJ Deixa eu procurar aqui A Ferrari Tá aqui Essa Ferrari aqui Pronto Sporei uma Ferrari aqui Pode ir na Ferrari Deixa que eu vou de moto Deixa um pouquinho mais pra frente aqui Mano Se essa moto do TJ Ganhar dessa Ferrari Dá uma resinha Dá uma resinha Aí, tá bom Aí, tá bom Vai ser loucura Deixa eu botar aqui 3, 2, 1 Pronto Já acionei o flare Tá vendo o flare Então vamos lá Na hora que cair 3, 2, 1 Caiu Caraca Que empinada louca Que empinada louca Que eu dei aqui Galera A XJ do TJ Caraca A XJ tá dando pau Na Ferrari, mano Olha isso aí Meu Deus do céu É muito rápida Caraca Não é possível, cara Tu é louco Porque ela é muito rápida Ela é muito rápida Essa bicha aqui, cara Tem que ser teu carro Caraca É, vamos ver aqui Sobe aqui Sobe aqui Galera Eu vou spawnar agora A minha Eu vou spawnar agora O meu Passat O Passat Turbo Beleza O Passat 2.0 Turbo Deixa só o Caio subir ali Pra não perder a moto Veículo Seu veículo Tá aqui, ó Passat Maureka Vamos lá Tá aqui Pode subir aqui Pode subir aqui, Caio Mano do céu Eu acho que agora Vai ser difícil Dessa XJ ganhar Mano, se essa XJ Ganhar do meu Passat Eu acho que isso Não vai acontecer, galera Eu tenho quase certeza Que isso não vai acontecer O meu Passat Apesar de ele ter Pegado um couro Do Bugatti Mas, cara Foi do Bugatti Da BMW do Alisson Que pegou o couro Mas eu acho que Pra moto ela consegue Vai lá 3, 2, 1 E vai Empinada louca Aí, ó Já pra dar aquele impulso Ixi Tá acompanhando Tá acompanhando Ixi Tá acompanhando Não, eu não acredito Eu tô empinando Eu tô empinando, galera Eu acho que tem que Será que tá vindo? Não Não dá Ganhou Cara, mas a diferença Foi pouca, galera A diferença foi muito Ixi Tá freia, freia, freia Mano A diferença foi muito pouca Foi muito pouca mesmo Eu tô achando Que se eu não empinar Ela perde Quer ver? Vamos aqui, Caio Volta aqui Eu tô achando Que se eu não empinar Ela vai ganhar Essa... Esse Passat Deixa bem que nem Esse íconezinho aqui Azul Do meu lado direito Cara, mas ela é muito brutal Galera É muito brutal mesmo Essa moto aqui É coisa de louco Essa aqui Tô besta Deixei no ponto Beleza 3, 2, 1 Deu tiro de Flare Tá vendo Flare? Vamos lá então Cara, será que vai? Vai cair 3, 2, 1 Caiu Não vou botar pra frente Nem nada Só vou controlar Não vou botar o personagem Pra frente Nem pro lado Nem nada Eu acho que agora ele ganha Eu acho que agora ele ganha Ó Ó Vai passar Vai passar Passou já Passou já, galera Aí ó Viu? É por causa da empinada A empinada dá uma força Muito louca na moto Muito, muito louca mesmo, cara Top, topzão Topzão Galera, esse aqui então Foi o vídeo de hoje Beleza? Espero que vocês tenham gostado E mano, faz aquela coisa, né galera? Deixa aquele like e mostra Que é pra mostrar o suporte aqui No vídeo Que, mano Eu vou saber que vocês querem mais vídeos Desse tipo E eu vou trazer mais e mais e mais Beleza? E por favor, pessoal Quem assistiu o vídeo até aqui Não se esqueça de ir lá no Instagram Beleza? Eu já falei no começo Vou repetir agora Vai lá me ajudar Eu consegui meus 10 mil seguidores Que eu tanto tô querendo Eu tô querendo tanto A gente já conseguiu 3 mil Esse final de semana agora que passou Beleza? Eu quero chegar logo a 10 mil Que é pra poder dar aquele link Aquele linkzinho Aquele negócio lá da Stories Que bota o dedo pra cima e tal Então é isso aí, pessoal Vou finalizando o vídeo por aqui Quer mandar um salve aí, Caio, pra galera? Salve, galera E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Essa moto aqui do TJ É muito, muito monstra mesmo É envenenada Louca, louca, louca demais Cara, eu me surpreendi, galera Eu vou jogar a real pra vocês Eu pensei que ela não fosse Eu jurava que ela não fosse Ficar tão paro assim como o Passat Mas, cara É surpreendente mesmo Bem louco Diz aí o que vocês querem No próximo episódio Que aí qualquer coisa Eu posso Tá vendo aí alguma coisa Que vocês pediram, beleza? É nóis, galera Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu, falou e fui Tchau